Eu quero te aproveitar para te ouvir sobre a resposta de Dilma Temer, elegantérrimo, adorei essa resposta, estava lendo alguns trechos, e sobre a prisão do bolsonarista hoje, prisão que foi pedida ali por Alexandre de Moraes, executado pela Polícia Federal, e parece ser um... Não, parece não, é um indicativo de que o STF está de olho nesse extremismo durante as eleições. Conta para mim, qual sua leitura? Vou começar pelo fim, acho que o STF está de olho, o Alexandre de Moraes está de olho principalmente nessa movimentação, nessa nova movimentação, nesse movimento renovado dos bolsonaristas em torno do 7 de setembro, lembrando que esse é um 7 de setembro especial, é uma comemoração mais ampla, dos 200 anos da independência do Brasil. Tem até os restos mortais de Dom Pedro I, estão cedidos para Portugal, enfim, mas está havendo uma movimentação, eu tenho percebido isso nas redes, muito grande de bolsonaristas, em torno do 7 de setembro, numa nova tentativa de intimidação da sociedade, para intimidar as pessoas que vão comemorar nas ruas, e para intimidar a democracia. Esse sujeito, esse Ivan, esse terapeuta papo reto, que foi preso hoje, ele já estava nessa sintonia com esse movimento do 7 de setembro, tanto que o vídeo dele está escrito embaixo, 7 de setembro. E ele faz uma série de ameaças, ameaças gravíssimas, vai pegar, vai caçar, ameaças de morte contra Lula, Glaze, enfim, um sujeito completamente treslocado, mais um bolsonarista. Só que agora, Tarita, a gente já sabe, a gente está morrendo muito desses caras, mas a gente já sabe que eles são capazes, né? O sujeito que matou Marcelo Arruda em Foz do Graça foi exatamente como esse sujeito. É exatamente esse cara. Uma mente transtornada como essa pode sim pegar uma arma e fazer uma besteira no 7 de setembro. Juntar mais quatro malucos como ele, mais quatro marginais como ele, e cometerem um assassinato, ou dois, ou dez, no 7 de setembro. Então, Alexandre Moraes, ele está certíssimo, porque ele está de olho, ele mandou um recado para quem está se articulando para coisas violentas no 7 de setembro. Significa que ele já está de olho há bastante tempo nisso, que ninguém vai ser pego de surpresa. Estão ameaçando de novo invadir o STF. São estúpidos, são idiotas. Se vão invadir o STF no feriado, para fazer o quê? Ficar lá dentro? Para ir a polícia entrar e dar um pau neles? Seria ótimo, seria perfeito se eles fizessem isso. Mas o fato é que o que está sobrando para o Bolsonaro no processo eleitoral, ele está se desidratando eleitoralmente, vai sobrar para eleger, para votar nele, essas figuras como esse sujeito. Um sujeito ressentido, um desgraçado, mas um bombado, desgraçado, mas um infeliz do bolsonarismo, que está colocando os seus traumas, os seus ressentimentos para fora, ameaçando as pessoas de morte. Eles estão muito revoltados com o crescimento do Lula na pesquisa e com a lógica do voto útil, que eu acho que está se impondo. Muita gente que votaria no Ciro está dizendo que já vai votar no Lula, porque não aguenta mais esse país, não aguenta mais o Brasil com o Bolsonaro, quer se livrar desse traste o mais rapidamente possível. É interessante que essa data 7 de setembro apareceu aqui durante bastante conversas que eu tive essa semana. e agora essa prisão também que se dá desse sujeito que fala sobre o 7 de setembro. Inclusive, eu vi agora, Guilherme Boulos postou um texto na Carta Capital falando sobre o 7 de setembro, como vai ser uma data que o bolsonarismo vai tentar atuar causando o caos nas ruas para justificar, melar o processo eleitoral. Enfim, eu conversei essa semana com o Valério Hercari, que é da direção do PSOL Nacional, e ele falou que o PSOL está conversando com o PT para tentar reagir ao que pode ser o 7 de setembro. Você acredita que, de fato, vai ser uma data importante? Vai ser um ápice ali do que será a campanha eleitoral e a corrida eleitoral aqui até outubro? Eu acho, Sol, você me fez essa mesma pergunta no ano passado, mas um pouco mais preocupada, achando que será que vai acontecer alguma coisa. Eu digo para você, não vai acontecer nada de novo. O que vai ter é gente mais histérica na rua, mais bolsonaristas entre eles, histéricos, gritando mais bobagens, falando mais idiotices, ficando mais histéricos, porque agora eles estão diante de uma derrota iminente. Porque esse 27 de setembro, Thalita, nunca foi uma data de grandes movimentações de massas nas ruas. Não é? As pessoas não saem. Por exemplo, aqui em Brasília, é o dia mais seco do ano. Só vai para o 7 de setembro. Tem um calor infernal e zero de umidade. É um desconforto absoluto você ir no 7 de setembro. Aqui em Brasília, não tem árvores para as pessoas ficarem embaixo. É um sol inclemente. E assim, aqui para a gente, eu sempre achei um programaço de índio, ficar vendo o menino desfilando. Então, vão as pessoas que normalmente já vão e que são muito ligadas ao bolsonarismo, esse verde-amarelismo, essa patriotada meio sem sentido. Não vai ter hordas de petistas, de esquerdistas, de comunistas nas ruas, disputando o 7 de setembro com bolsonaristas. O verde-amarelismo ainda está muito ligado. O Lula está fazendo uma movimentação para recuperar as cores do Brasil para todo mundo. Mas o verde-amarelismo ainda é uma coisa de bolsonarista, que vai para a rua para ficar gritando mito. Não sei se o Bolsonaro vai aparecer lá, ou vai voar de helicóptero. Enfim, ele está muito para baixo, muito por baixo. Ele está evitando aglomerações. Ele não tem mais arrumentos para nada. Ele continua nessa ladainha e agora está desmoralizado internacionalmente com essa ladainha contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas. Ninguém mais dá a menor bola para isso, que não sejam esses idiotas que o cercam, os fanáticos que ficam gritando mito na rua. Então, esse 7 de setembro vai ser igual àquele que passou. Um bando de idiotas ali gritando coisas para o mito, para o mito, e não vai acontecer nada. É mais um dia próximo da derrota dele em 2 de outubro de 2022. Eu lembro de você ter comentado exatamente isso, sobre o clima em Brasília, no 7 de setembro, sobre estar muito calor. E, realmente, ali o ato de Brasília foi um fiasco, não apareceu ninguém. Você comentava isso com a gente.